Cadê os desafios, brother? Tem pão sem fazer vídeos, hein? Por que vocês não tão mais fazendo desafios? Saudades, vídeos longos. Saudades. Faz mais desafios! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Desafio de Futebol voltou e voltou com tudo. Valeu, falou, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho